O que você foi meu do tique Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei o São Carlos da Jeitomar Eu gostei de esperar aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Eu te mando pra que se está Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Eu te mando pra que se está Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia Eu tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Eu te mando pra que se está Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Eu te mando pra que se está Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Eu te mando pra que se está Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só sei no bar com você ou com a polícia